20ª legislatura, a presidência solicita que as deputadas façam registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Agência Nacional de Mineração, em resposta ao requerimento 7.537-2024. Oficio da Arçai, informando a realização de consulta pública a partir do dia 14 de agosto e audiência pública virtual no dia 2 de setembro, às 9h30 da manhã. Processos que compõem a segunda fase do processo de revisão tributária periódica da Copasa. Em meio do senhor Jonathan Santana Alves, chamando a atenção para o decreto de desapropriação pelo governo do Estado que libera a área para depósito de rejeito de minério em Congonhas, próximo ao Rio Maranhão, o que pode destruir nascentes e acabar com espécies silvestres. Em meio do senhor Leonardo Honório, reclamando do pagamento de taxa de esgoto em perdões, sem que a Copasa faça qualquer tipo de tratamento, sendo todo o esgoto da cidade lançado nos ribeirões que cortam o município. Em meio da Sociedade Mineira de Engenheiros, compartilhando a ofícia encaminhada ao BDMG, agente financeiro para execução de acordo judicial reparação das comunidades atingidas do rompimento da barragem mínimo do Corte do Feijão, pauta de inspiração para a realização de evento por um saneamento de resultados. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os relatores. Projeto de lei 3006-2021, em turno único, em primeiro turno, deputado Gustavo Santana, 252-2019 e 1.258-2023, ambos em primeiro turno, deputada Ione Pinheiro, e 1.867-2023, em turno único, deputada Ione Pinheiro. Designa ainda a deputada Ione Pinheiro como relatora da visita ocorrida no dia 6 de 8 de 2024 no município de Betim, estação de tratamento de dejeitos industriais da Petrobras. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e cumpre a discussão e votação de proposições sujeitas a apreciação do plenário. Projeto de lei 2855-2015, em primeiro turno, de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, que dispõe sobre o serviço de disque e denúncia animal no Estado. Indago a relatora, deputada Ione Pinheiro, se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Solicita a deputada Bela para fazer a leitura do mesmo. Está joia. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2855-2025, de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre o direito de disque e denúncia animal no Estado. Distribuído... Oi? É porque está marcadinho. Distribuído às comissões, foi aprovado. A proposição, sob análise, pretende instituir o serviço disque e denúncia animal no Estado, com o objetivo de proteger a fauna doméstica e domesticada por meio de ações fiscalizadoras promovidas pelas instituições estaduais, a partir de denúncias feitas por cidadãos. De forma a operacionalizar o serviço, a proposta prevê a possibilidade do Estado celebrar convênios com os municípios para a instituição de uma política conjunta de apuração e encaminhamento das denúncias formuladas pela população. A ampla divulgação do serviço, inclusive com o número de telefone para contato direto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o sigilo da identidade do denunciante. Quanto ao mérito, cabe-nos ressaltar a existência da Lei nº 22.231, de 2016, que dispõe sobre a definição dos maus tratos contra animais no Estado e da outras providências. A norma prevê, além da definição de condutas que configuram essa prática, que os responsáveis pelos estabelecimentos de atendimento veterinário ficam obrigados a notificar a Polícia Civil de Minas Gerais os casos em que forem constatados indícios de maus tratos contra animais. Assim, entendemos que as denúncias desse tipo devem seguir os trâmites já estabelecidos pelas denúncias ambientais que já estão consolidadas. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.855, de 2025, na forma do substitutivo 1º da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende em recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. E aí é só a prova. O resto eu vou só ler, porque eu nem sei o que está aqui. Só vou receber. Requerimento de comissão, 7.820, 2024. Deputada Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja realizada visita aos bairros Vivenda Santa Mônica, dos Lagos, Recanto dos Coqueiros, no município de Igarapé, para verificar os impactos socioambientais nas comunidades decorrentes da atividade minerária. Requerimento 8.886, 2024. Deputado Raul Belen, Antônio Carlos Arantes e Maria Clara Marra. Os deputados que subscrevem. Requer que seja realizada audiência pública, em conjunto com a Comissão de Agropecuária, para debater os projetos de lei 754, 2015, e 1.872, 2023, que dispõe sob a outorga coletiva de lei de uso de recursos hídricos. Requerimento 10.221, 2024. Deputada Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja realizada audiência pública, debater sobre os impactos socioambientais decorrentes da expansão da mina Casa de Pedra, da CSN, em Congonha. Congonhas. Requerimento 10.253, 2024. Deputado Caporezo. Deputado que subscreve. Requer que seja realizada audiência pública, para debater os impactos do PL 2.169, 2015. Substitutivo número 3. na vida dos criadores e na criação para fins de reprodução e comercialização de cães e gatos no Estado. Requerimento 10.310, 2024. Deputado Abela Gonçalves. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado a FEAM, pedir de providências com urgência de todas as medidas necessárias, desmitigação e eliminação de riscos decorrentes da trinca a cerca de 100 metros, verificada pela ANM, na barragem de Forquilha 5. Requerimento 10.332, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao Compatri, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural de Ouro Preto, pedir de providências para que seja encaminhada a esta comissão, ata da reunião deste conselho, na qual foi analisada a liberação da anuência para o projeto de longo prazo da Samarco. Requerimento 10.333, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao IFAM, pedir de providências para que analise o processo de licenciamento de longo prazo da mineradora Samarco, inclusive em relação à Igreja Conceição dos Camargos. Requerimento 10.334, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhada a SEMAD, pedido de providências, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Mariana, pedido de providências para que realize avaliação ambiental integrada estratégica da atividade minerária na região de Mariana do Preto. Requerimento 10.335. da deputada Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao senhor Gustavo Dias Ribeiro Machado, promotor do Ministério Público de Minas Gerais, notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão do Meio Ambiente. Requerimento 10.336, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal, notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão do Meio Ambiente. Requerimento 10.337, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhada a SAMARCO, pedido de providências para que altere a proposta locacional das pilhas de estéreo. Requerimento 10.338, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao IEFA. Pedido de providências para que considere o potencial impacto do projeto de longo prazo da mineradora SAMARCO, Núcleo Urbano de Santa Rita Durão. Requerimento 10.339, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão. Requerimento 10.340, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada visita às áreas potencialmente atingidas pelo projeto de longo prazo da mineradora SAMARCO. Requerimento 10.341, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhado ao Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Ambiental e Cultural de Mariana Presidente de Providência para que o projeto de longo prazo da AMARCO não seja pautado na próxima reunião deste Conselho. Requerimento 10.351, 2024. Deixa eu ver. Requerimento 10.351, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja realizada audiência pública para debater sobre os desafios e buscas de justiça climática e socioambiental foco na luta para a reparação dos crimes ocorridos no Rio Doce, para o Peba, no nosso Estado. Requerimento 10.352, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao presidente da FEAMP de informações que fiscalize o tráfego de veículos pesados e verifique a regularidade, instalações de cancelas e promova a segurança do trânsito de pedestres e veículos de passeio nas comunidades Curtume e Samambaia. Requerimento 10.353, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado à Prefeitura de Itatiaia o seu pedido de providência para que fiscalize o tráfego de veículos pesados e verifique a regularidade e instalação de cancelas e promova a segurança no trânsito nas comunidades de Curtume e Samambaia. Esses dois eu vou aprovar o outro também. Requerimento 10.354, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado à FEAMP de informações sobre a regularidade ambiental dos processos de descaracterização de barragens da mineração Usiminas, localizado na Serra Azul, município de Itatiaia o sul. Requerimento 10.355, 2024. Deputado Beatriz Serqueira. Deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao IGAMP. Copasa, em Itatiaia o sul. Pedido de providência que realize acompanhamento da qualidade da água nos corpos Samambaia e Veloso, no município de Itatiaia o sul. Estão recebidos todos esses requerimentos. Tem mais? Tem mais? Requerimento 10.376, 2024. Deputada Bela Gonçalves. Deputado que subscreve. Requer, nos termos regimentais, seja destinada à terceira fase da segunda parte da reunião, realizada agora no dia 21, para ouvir os cidadãos a respeito do incêndio de grandes proporções que atinge a Serra da Moeda, entre os municípios de Moeda e Itabirito, na região central de Minas. Requerimento. Deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente, ao corpo de bombeiro, pedir de providência para que coloque de imediato a prática de ações constantes de plano integrado de combate e preservação de incêndios florestais, do Mone Moeda. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve. Requer que seja encaminhada à CEMAD, ao comandante-geral do corpo bombeiro de Minas Gerais, pedir de informações e acerques de medidas adotadas para combater o incêndio de grandes proporções que atinge, desde o dia 19 de agosto, Serra da Moeda, em Minas Gerais. A presidência vai colocar em votação os três requerimentos da deputada Bela Gonçalves e também o requerimento 10.351, de 2024, da deputada Beatriz Serqueiras. Serqueira, em votação, os requerimentos, e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Mas aqui está na fase... Ah, está. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e ao comandante-geral do corpo bombeiro, pedir de informações acerca de medidas adotadas para combater o incêndio de grandes proporções que atinge a Serra do Cipó. Em votação, requerimentos, deputadas, que aprova e permaneça como se encontram aprovadas. Sob a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão no dia 1º do Sérgio, de 2024, ao Parque Ambiental Cachoeira de Sarzedo, no município de Sarzedo. Indago a relatora, deputada Ione Pinheiro, se está em condições da leitura do seu relatório. Pede a... Não, eu vou ler. Não, não precisa ler, não. Você que sabe. Sim, presidente. Indago a deputada Bela. Pode fazer a leitura do mesmo. Vou fazer uma leitura sucinta, aceita o café, sim. Que bom. O relatório de visita ao município de Sarzedo, no dia 1º do Sérgio, para participar de eventos de inauguração do Parque Natural Municipal Cachoeira de Sarzedo, que marca a conclusão da primeira etapa das obras de ampliação desse espaço de lazer, turismo e proteção ambiental. A visita começou às 9h30, com a composição da mesa oficial, que reuniu autoridades presentes. Em seguida, foi exibido um vídeo institucional que contou a história da área transformada em parque. A cerimônia prosseguiu com os pronunciamentos das autoridades. O Parque Natural de Sarzedo possui 132 mil metros quadrados de área verde e teve seu paisagismo elaborado por Pedro Neringue, falecido em 2023, que foi o delizador do Jardim Botânico de Inhotim. A segunda fase de implantação do parque, prevista para os primeiros meses de 2025, envolverá ampliação de pistas de caminhada, playgrounds, mirantes e outros atrativos. A secretária Marília Mello conheceu a visão do futuro do Executivo Municipal, que há cerca de 15 anos adquiriu a área para impedir que ela fosse objeto de especulação imobiliária. Além de celebrar a instalação do parque, a deputada Ione Pinheiro aproveitou a presença de autoridades do Executivo Estadual para cobrar a despoluição das águas que banham os municípios de Ibirité e Sarzedo. A pauta tem sido recorrente nas atividades dessa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que já realizou audiências e visitas para debater o tratamento do esgoto na região e a limpeza da Lagoa de Ibirité, mais conhecida como Lagoa da Petrobras. Os alvos das cobranças são principalmente a refinaria Gabriel Passos, a Regap, que utiliza as águas da Represa, e a Copasa, que constituiu uma estação de esgoto na região que opera apenas com metade da capacidade. Conclusão. A visita cumpriu sua finalidade de acompanhar as obras de implementação do Parque Natural Municipal Cachoeira de Sarzedo, que demonstra o potencial da atuação sinérgica entre poder público, iniciativa privada, na recuperação das áreas degradadas e na oferta de espaços públicos para a comunidade. Esse é o relatório sucinto. Muito obrigado, deputada Bela. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir a seguinte cidadã, Thais Rocha. Pode fazer parte aqui da reunião. Enquanto a Thais, nossa convidada, está chegando, eu vou passar a palavra à deputada Bela Gonçalves, que apresentou alguns requerimentos aqui hoje a respeito das queimadas que estão ocorrendo na Serra do Curral e na Serra do Cipó. E a gente tem acompanhado pelas mídias que realmente a situação está muito grave. Então, passa a palavra à deputada Bela Gonçalves. Muito obrigada, Tito. Eu queria dizer que o Estado de Minas Gerais, em especial a região próxima, aqui à metropolitana, está pegando fogo, literalmente. O período de seca do nosso Estado, somado com ações muitas vezes criminosas que acontecem nas matas, nas unidades de conservação, tem levado incêndios de grandes proporções a acontecerem na Serra do Cipó e também no Mona. Mona, que é o monumento natural da Serra da Moeda, chegando, inclusive, até a cidade de Moeda. E uma coisa observada pelos moradores foi o desmonte do combate ao incêndio florestal no Estado de Minas Gerais. A gente teve um esvaziamento do programa de combate ao incêndio florestal sendo realizado pelo IEF, e a atribuição quase que exclusiva da coordenação desse processo para o Corpo de Bombeiros, que parece não dispor do efetivo necessário para combater todos esses incêndios florestais. A despeito de ter recebido grandes contrapartidas e recursos do crime da Vale, na cidade de Brumadinho, ainda o Corpo de Bombeiros parece não dispor de toda a estrutura necessária para combater os incêndios. A gente lamenta que o IEF tinha antes um plano que dialogava muito com a realidade das unidades de conservação, sabe, presidente? E que reunia informações sobre voluntários, sobre a forma como a sociedade civil também se envolve no combate aos incêndios. Isso tem se perdido na política de combate ao incêndio florestal, como a gente vai discutir, vai escutar aqui a Thais, querida, moradora de moeda, professora que vem conversar com a gente. Para além disso, as atribuições dos agentes privados. O Mona, moeda, ele é grande parte de terrenos privados, em especial da Gerdau, que tem, inclusive, nos termos de ajuste de conduta, a necessidade de apresentar brigadistas como contrapartida de sua operação. Não se viu contrapartidas desse tipo sendo feito pelas mineradoras locais. Elas ajudam a criar uma condição adversa na região, inclusive mais propícia para os incêndios, mas não garantiu os brigadistas como deveria ter sido garantido. Então, os pedidos de informação que a gente faz é nesse sentido. Sem mais delongas, eu passo aqui para a Thais, moradora de moeda, para participar desse pinga-fogo, o nome pinga-fogo é horrível para essa ocasião, para participar desse debate aqui na comissão. Então, a palavra é sua. Obrigada, Bela. Primeiro, agradecer o espaço. Enquanto eu estou aqui, gente, a gente está no terceiro dia de combate a incêndio lá, a gente está com 36 brigadistas e duas aeronaves lá no momento, continua pegando fogo. Então, esse espaço aqui é extremamente importante, no sentido de a gente tentar ver como a gente vai fazer em relação a isso. porque, além de moeda, a gente tem o Cipó, a gente tem a Serra do Curral, a gente tem o Rola Moça, a gente tem várias unidades, centenas de municípios de Minas Gerais na mesma situação. Então, eu vim aqui para falar que a mudança climática está aí, ela vai continuar, ela vai aumentar. Então, isso é um programa que tem que ser emergencial. Tem que pensar como que vai fazer para evitar esse sucateamento que vem sendo sistemático, principalmente desde 2019. Então, antes a gente tinha um gestor por unidade, isso aí já ajudava muito no combate, agora a gente tem um gestor para seis unidades de conservação da região, inclusive a Aredes, que sofre muito, inclusive, já sofreu esse ano com a tentativa e conseguiram fazer desafetação. A gente sabe que o Mona também já tentou ser desafetado, isso continua acontecendo. Então, existe uma política sistemática do governo, principalmente estadual, de desmantelar o meio ambiente de forma geral. Então, a nossa preocupação é essa, porque, na hora que o fogo chega, as pessoas ficam desesperadas, gente. Está rolando um desespero, um caos geral. Então, a gente está aqui, eu até fico muito honrada de estar aqui representando moeda, meus colegas estão lá, assim, desesperados, eles estão combatendo fogo de madrugada, tem gente com seis, sete, oito horas, voluntário, com soprador nas costas, porque não dá conta. A gente teve um incêndio no centro da cidade, a gente teve outro incêndio no persegueiro, a gente teve incêndios que praticamente entraram em casas, as pessoas estão desesperadas. E a tendência disso é piorar muito. Então, a gente tem aqui algumas propostas, talvez, de pensar, de esse decreto desse ano, que mudou todo o pré-incêndio, será que isso está funcionando? Será que isso não pode ser repensado? Outra coisa, essa questão da responsabilidade da área, porque o Mona tem essa peculiaridade, que ele não é terra da União. Então, talvez, como a gente responsabiliza as mineradoras que são donas dessas terras por prevenir esses incêndios, sabe? Com aceiros que vão ser feitos todo ano, porque, por exemplo, a última vez que queimou foi em 2020, sério, desse jeito. Então, a gente tem um crescimento de mata que aconteceu durante esses quatro anos, que, na hora que o fogo chegou agora, ele chegou de uma forma absurda. A gente chega num foco que tem uma demora de resposta de combate de até duas horas. Então, o fogo começou, depois de duas horas, a gente não consegue controlar mais. E isso está acontecendo dia após dia. E aí tem as reincidências do fogo. Então, assim, cobrar se os taques da Gerdau está sendo cumprido, não está, quantos brigadistas têm que ser. Então, assim, isso acontece todo ano. E o poder público, infelizmente, é omisso. A gente sabe que isso é um plano de governo. O plano de governo estadual, ele defende a mineradora. Ele dá a licença de minerar para mineradores que cometem crimes. Então, isso tudo é muito complicado. Então, a gente está aqui agradecendo o espaço, mais uma vez, Bela, da comissão, porque a gente está preocupado não só com a Serra da Moeda, como com todos os parques que estão na mesma situação, porque o IEF está em frangalhos. Então, obrigada, mais uma vez. Obrigada, Thais. E minha solidariedade e força para os moradores de Moeda, assim como os moradores da Serra do Cipó, os moradores próximos à Serra do Curral, que estão sendo afetados por esses incêndios. Presidente, eu queria, se o senhor me autoriza, eu queria fazer um requerimento oral para que a gente marque, em uma data próxima, uma audiência pública para escutar a Secretaria de Meio Ambiente em relação à política de combate aos incêndios florestais. Porque, de fato, o prévio incêndio era uma política que funcionava e foi desfeita por um decreto. A gente precisa compreender qual a fundamentação disso e como o Estado está pretendendo lidar com esses incêndios que tendem a ser mais recorrentes com as mudanças climáticas. Então, se o senhor concordar, eu faço esse requerimento oral. Já concordo. E coloco em votação. Em votação, o requerimento da deputada Bela, os deputados que aprovam, permanecem com os contos. Aprovado. Também vem à mesa o requerimento da deputada Ione Pinheiro, que requer que seja realizada a audiência pública para debater com a Secretaria de Meio Ambiente o licenciamento da represa da Lagoa de Ibirité, que pertence à Petrobras Refinaria Gabriel Passos. que, embora tenha sido iniciado em 2013, até hoje não foi concluído. Presidente. Em votação, requerimento da deputada que aprovam, permanecem com os contos. Aprovar. Tem a palavra a deputada Bela Gonçalves. A Thais me comunicou que tem um vídeo para poder passar para nós. Então, peço para... Então, pode colocar. Ali vai pegar, né? Já pegou. Já pegou, né? Esse vídeo foi feito ontem. Eu sou a professora Thais e estou aqui para dar um relato nesse cenário todo queimado a respeito do que vem acontecendo em relação aos incêndios na cidade de Moeda. Ontem, a gente teve quatro focos na cidade toda, no município, ao mesmo tempo. Um aqui no centro da cidade, que é esse que vocês estão vendo que está todo queimado. A gente teve outro em persegueiro e a gente teve dois focos grandes no alto da serra que estão queimando até agora. E a gente está aqui para expor realmente que é revoltante. E quem está ali, o pessoal das casas, no desespero, os próprios funcionários que não sabem o que fazer, que não tem direcionamento, que às vezes tem o equipamento, mas não sabe usar, não tem treinamento. Então, virou um caos generalizado que a gente precisa repensar como que isso funciona, porque está todo mundo sobrecarregado. Existem 50 brigadistas no Mono, no momento, combatendo um fogo imenso que fechou a BR-040, ou seja, afetou o estado inteiro. E a gente aqui em Moeda com dois focos grandes, sem poder ter o apoio do bombeiro, porque ele nem chegava aqui. Não tinha condição de chegar aqui porque tinha um outro fogo maior para ser atendido antes dele chegar aqui no centro e no persegueiro e em outros pequenos fogos que também tiveram, na Vila São Geraldo. E a proposta aqui é a gente começar a repensar isso e fazer uma coisa que funcione e que o município consiga ser minimamente independente em relação aos fogos que ocorrem aqui e que são tão catastróficos e que a gente possa ter uma parte local que consiga dar conta disso com mais agilidade para que a gente não precise esperar. Por exemplo, ontem o bombeiro não conseguiu atender nem o centro nem o persegueiro. Então, foi um fogo completamente combatido por voluntário e com risco para a população, para as pessoas. É uma cidade que tem fauna, flora, linda, que hoje está queimada. Isso não pode, isso a gente não quer. O Criador fez tudo tão lindo para o homem vir e queimar. Não é possível que é para ser assim. Então, a gente está aqui para tentar, para batalhar junto com vocês para uma moeda mais feliz, uma moeda mais alegre, uma moeda que vá para frente. Pessoal, eu vim gravar um depoimento que é a situação que a gente está acontecendo aqui em Moeda. Não só esse ano, mas todos os anos é a mesma coisa. Não só em Moeda. Nas nossas serras, não é aqui, é no Gandarela, é na Serra do Curral, na Serra do Rolamoça, na Serra do Cipó. Todos os anos acontece incêndio. Tem brigadista? Tem, mas não atende toda a quantidade de incêndios que está tendo cada vez mais. E se a gente não fizer por onde a gente não agir para mudar essa situação, vai continuar se repetindo e vai começar a se perder casas, vidas, problemas respiratórios. se chegar lá já era. Aqui, está a menos de 500 metros da minha casa. 500 metros chega na floresta que se chegar nela já chega em umas 50 casas. Dessa 50 casas para a minha casa, a minha casa é só mais uma. Não tem nada que segura, não. Olha isso aqui. mas não é possível. Já queimou essa serra há duas semanas atrás. Não é possível. O Brasil inteiro está queimando e o governo Lula tem a cara de pau de reduzir a verba para combater incêndio. Como é que é isso? Como é que reduz verba para combater incêndio se o incêndio só está aumentando no Brasil inteiro? Se quisesse realmente acabar com o incêndio, tem solução. Tem coisa para fazer. A gente sabe quem que coloca a maior parte dos incêndios. A gente sabe. Mas não. É tech, é pop, é tudo. Menos criminoso. Não, tacar fogo não. Isso aí é tradição. É tradição cultural há 500 anos de tacar fogo no Brasil. Assim, é indignante para qualquer pessoa isso que está acontecendo. mas principalmente também é uma tristeza. Para as pessoas que perdem as casas é um desastre. Para a saúde, para a população, para as pessoas, para todos nós, é um desastre. Se repetindo todo ano na Serra da Moeda. isso tem que parar. Temos que dar um basta. Obrigada, presidente. Acho que é uma questão muito séria mesmo. As populações ficam desesperadas, a gente tem uma mortandade muito grande de animais, de espécies, uma biodiversidade toda que se perde com esses incêndios. Acho que isso reforça a necessidade da audiência pública que eu sugeri para que a gente possa debater esse plano para o futuro. Agora, a gente já está em contato com o Corpo de Bombeiros, já está pensando como melhorar o apoio e a priorização dessas regiões que têm, inclusive risco de queimar a casa das pessoas, mas eu acho que para o futuro a gente precisa ser mais firme enquanto comissão para garantir que as contrapartidas das empresas sejam asseguradas e para que a gente tenha um número suficiente de brigadistas no combate ao incêndio florestal. E obrigada pelo quorum até esse horário para a gente fazer todo esse debate. Obrigada pela presença também da comunidade de Moeda. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves, agradecendo a Thais também pela participação, deputada Ione. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. de Moeda. Obrigada. Obrigada.